Ok rapaziada Visitando a cidade mais fria do mundo Vamos ver qual que é a vibe desse vídeo Qual que é a brisa Tá ligando? Siri, qual é a temperatura atual? Está 47 graus negativos lá fora A temperatura do ar da Antártida É de menos 26 graus centígrados Menos 20 Aqui está menos 45 Ou menos 47 graus centígrados Centímetros É bem frio né Eu acho que é frio Nossos pulmões não estão acostumados É por isso que estamos tossindo O tempo aqui é muito frio e seco Há uma grande população vivendo aqui Aproximadamente 300 mil habitantes Yakutsk é a capital da república de Saká Uma região autônoma na Rússia A 450 quilômetros de distância do Polo Norte Como este lugar é o ponto mais ao nordeste da Sibéria É muito isolado do resto do mundo É na casa do caralho A temperatura externa é de cerca de menos 50 graus A água ferve a 100 graus centígrados Meu Deus Como você pode ver Ela instantaneamente se transforma em cristais de gelo A menor temperatura do ar já medida nesta região Foi de menos 71,2 graus É como se pertencer... A camisa virou um ferro Esse é outro planeta Uma banana deixada lá fora pode virar um martelo em minutos As pessoas não podem usar óculos de metal aqui Porque o metal poderia grudar em sua pele E se eles quisessem tirar seus óculos Sua carne poderia ser arrancada Esse é um pedaço de carne que se parece muito com carne humana Vamos colocá-la em contato com metal Nossa senhora, mano Que agonia Como você pode ver Estes são canos de água E eles tem que ser colocados acima do chão Porque todo o subterrâneo está congelado com gelo Na verdade Há uma camada de gelo de 30 metros de espessura Sob a cidade Veja O rio está completamente congelado Durante a era soviética Pessoas que contradiziam as ideias de Stalin Eram exiladas na região da República de Saká Eram políticos, empresários, etc Na verdade Algumas dessas pessoas que vivem em Yakutsk São seus netos Yakutsk? Mano, só pra avisar vocês aí Que isso aqui não é dublagem É a voz dele mesmo, tá ligado? Então este lugar costumava ser uma terra de exílio Hoje há uma vida normal acontecendo nesta cidade Podemos chamar essa vida de Inferno de gelo Ele empurra os limites da natureza humana Não importa o quanto nos obtemos Nada é suficiente para manter nossos corpos aquecidos Mano Nossa, mano Moraria aí? Se você tem um carro aqui Então você tem um grande problema O inverno dura de 6 a 7 meses aqui Meu Deus Nesse tempo você nunca pode dirigir seu carro Se você insistir em dirigí-lo O motor nunca pode apagar Por exemplo Como você pode ver este carro Está com o motor em funcionamento mesmo vazio Não há ninguém lá dentro Há centenas de carros assim Mano A razão pela qual o motor está funcionando É que se parar Há o risco de que ele fique completamente coberto de gelo E o óleo do motor congele Como você pode ver O proprietário Essa Kombi aí já necrosou, mano Essa Kombi aí já não... Não existe mais O proprietário deste veículo deve ter decidido Não dirigir seu carro por um longo tempo Depois de 20 minutos de desligar o motor Pode perder as esperanças 20 minutos Esperando para ser usado novamente no próximo verão Esse carro está ligado Certo? Vamos ver se tem alguém dentro dele Ninguém Você consegue imaginar o enorme desperdício de energia que isso acarreta Felizmente, a Rússia é um país muito rico em recursos de petróleo e gás natural Veja O cano de escape deste carro é estendido usando um tubo externo Até fungela na ponta do tubo Assim de frio que está aqui Há coberturas especiais para proteção Às vezes isso não é suficiente também E as pessoas que podem pagar Mantêm seus veículos cobertos em uma garagem aquecida Como esses veículos estão em... Caralho, é tipo casinha de cachorro só que para gato Casinha de cachorro só que para carro Constante funcionamento Há uma camada constante de fumaça de escape sobre a cidade Nossa, é louco, mano Como que vive num lugar desse? Me dá agonia só assistir um vídeo De visibilidade é muitas vezes inferior a 60,96 metros devido à poluição As casas aqui têm uma arquitetura completamente diferente A razão pela qual os edifícios são construídos sobre pilares É que o chão está coberto de gelo E há uma possibilidade que eles derretam Casas velhas começam a se inclinar depois de uma década ou mais Pois a quantidade de gelo aumenta e diminui constantemente A sensação é de ser picado com agulhas A pior coisa que pode acontecer é ter queimaduras de gelo Considerando que uma geladeira opera a cerca de 4,4 graus centígrados E um freezer a menos 20 graus Podemos dizer com segurança que qualquer lugar aqui Poderia funcionar como um freezer de alta tecnologia Já que a temperatura aqui é de menos 50 graus É por isso que algumas pessoas são capazes de armazenar suas frutas ou carne Apenas pendurando-as fora de suas janelas Posso fazer um trenó com essa toalha? Bola! 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 Mas eu quero apresentar pra vocês a Serra Gaúcha, minha terra. Hoje, como vocês podem ver, um pouquinho mais fresco que o normal. Isso aqui pra nós não é nada, né, tchê? Isso aqui pra quem mora no sul não é nada. Se você não gosta do frio, aqui não é o seu lugar. Mas que barbaridade, tchê. Ela puxa, ó, escuta essa. Ah. Meu Deus, esse vídeo é muito bom, mano. Samu bem louco. Que dificuldade é essa? Meu Deus, mano. Nosso microfone está dando um aviso vermelho. Não está funcionando corretamente. A câmera também não está funcionando como deveria. Veja, sua capa está congelada. Nossos telefones não funcionam também. A bateria dela estava em cerca de 10% a alguns minutos. E de repente morreu. Quando, na verdade, estava cheia. O que você vê atrás de mim é um cemitério. A espessura do gelo sob meus sapatos é de cerca de 30 metros. E essa massa de gelo sob a cidade não derrete nem mesmo no verão. Então, como as pessoas enterram os mortos? Eles juntam pedaços de carvão e os queimam por 2 a 3 dias. Assim que o carvão é queimado, os blocos de gelo... Nossa, é enterrado no gelo. Podem ser facilmente removidos usando pás. Com isso, a área pode ser escavada a uma profundidade de cerca de 2 metros. O corpo de uma pessoa que morreu a 100 ou 200... É nóis, é bicho de gente. Obrigado por nós dois. É oito. É oito. Caralho, tamanho desse bicho. Oh, mano, devia ser muito da hora ver um bichão desse pessoalmente, né, mano? Pô, seria da hora se a gente desistisse. Olha o mamuto. Porra, aqui pelo menos o negócio não estraga nunca, né, o peixe. Uma das características mais importantes deste mercado é que eles exibem o peixe em barracas públicas e não em geladeiras. Já que fora é muito mais chio do que qualquer geladeira. O pedaço de carne deixado lá fora não vai estragar por meses. Há também coelhos congelados aqui. Eles são consumidos com frequência. Assim como patos, carne de cavalo também é muito comum. Pesa cerca de 20 quilos. Eles levam este peixe inteiro, colocam-o lá fora e o comem durante dias. Nossa, que agonia, mano. Que agonia, que agonia. Caralho, mano, que trabalheira. Imagina esse pessoal passando uma semana no Rio de Janeiro. São de origem turca. 38% de sua população é de origem russa. Ok, mano. Só existem esses cães aqui. Puta bia. Literalmente morrer. Caso contrário, o óleo do motor sobre o capô congela em minutos. Não só o carro morre. Pessoas ficam presas nessas áreas rurais sem sina... Imagina tentar mijar na rua nossa, mano. Meu Deus, mano. Se coloca... Se coloca a p*** pra fora aí, mano. Meu Deus. O canal telefônico, elas não têm escolha. O pessoal aí nessa cidade não faz amor, mano. Se congelar até a morte dentro de poucas horas. É por isso que todo motorista carrega uma caixa de ferramentas em seu carro. Essa parada de amor é sexo, que você tá querendo falar? Como é que é, Deco? Não, essa parada é sexo, que você falou? Não. Ah, tá. Nossa jornada para a aldeia foi completada com um passeio de trenó de cachorro. Durante nosso tempo no trenó do cachorro, quase perdi uma orelha enquanto ela estava exposta ao vento e ao frio. Será que em Curitiba é assim também? Mano, eu acho que deve ser parecido, tá ligado? Mano, esse cara aqui não parece aquele mano que faz uns vídeos tocando baixo, mano? Dave, alguma coisa? Mais sobre as misteriosas yakutianas. Você pode ver isso? Quase tão grosso quanto o meu dedo. Não sinto minha orelha quando toco nela. Ela está adormente. Olhe para a minha outra orelha, muito resfina. Os cavalos aqui são muito mais baixos do que os cavalos habituais. Seus corpos estão condicionados a serem baixos. Eles nos deram suas próprias roupas e nos agasalhamos com elas. Deidando. Você pode dizer olhando para o barco congelado que onde estamos andando é um lago. Tentamos acertar em um ângulo de 90 graus. Acabamos de perfurar um buraco de cerca de 50 centímetros de diâmetro aqui. As vacas virão que podem... Aqui em Curitiba está menos 300 graus agora. Aqui em Curitiba está menos 300 graus, duvido. Eu duvido, mano. Não deve estar tanto assim não. Uns menos 40 talvez, mas menos 300 não tem como, mano. Mas valeu porque não recebe dormindo. Poderão matar a sede aqui. Estamos constantemente removendo o gelo quebrado. As vacas tomando água congelada. A água vai ser completamente congelada de novo. Vacas nesta aldeia são sempre mantidas nos celeiros no inverno. Nossa, mano. Que frio da porra. Elas nunca sentem frio? Elas nunca sentem frio? Elas sentem frio, por isso. Por isso que elas não gastam muito dinheiro na casa. Vão direto na água. O que é isso exatamente? Caralho, a orelha ia cair. Certo? Se você olhar por trás, vai ver mais claramente. Está seriamente inchada. Eles chamam de queimadura de gelo. Eu provavelmente teria perdido minha orelha inteira se estivesse no frio por mais de 15 minutos. A natureza não brinca por aqui. Qual é a temperatura mais frio que você já testemunhou? O que é frio para você? Aqui, 16 graus já está frio para a porra, mano. Não tão frio, né? Está agradável, assim. Olha o clima pica. Uns 10, está legal. Uns 10. Porra, mano. Onde que é esse lugar aí? É na Sibéria. Meu Deus, vão embora, seus loucos. Não é, mano. Vai embora desse lugar, mano. Isso aí não é habitável. É, caralho. Deixa essa porra aí para os bichos aí, sei lá. Porra, mano. Esse lugar não é feito para ser humano, não. Isso aí é um lugar do planeta que os caras fizeram e pensaram assim, não, esse daqui vai ser a sede do ZT porque os humanos não vão querer viver aqui. E os humanos foram lá e viveram, foda-se. Aí por isso que o ZT não aparece, porque os humanos pegaram os lugares deles. Eu acho que o zé frio se sente como fogo, como fogo. Sim, é verdade. Agora minha orelha está queimando. Sinto que ela está muito quente. O que você acha da natureza? Massa. Olha, o maior bonito, mano. Olha isso. Ah, eles respeitam pelo menos, né, mano? Eles têm a santa noção que esse lugar não era para o humano habitar, mano. Eles têm essa noção. Você acredita que a natureza tem um espírito? Por exemplo, quando nós vamos para a floresta, você não deve falar escuro, porque você não pode disturbir os espíritos. Você não devem beber lá, ter divertido lá, derrubar o arroz. Não, irmão, não disturbir, não destruir. É, respeito, humilde. É, respeito, humilde. Agradece a natureza em vez de Deus por tudo que você recebe. Os deuses são a natureza. Agora eu entendo. Por que não migra para o sul, onde está mais que isso? Viver nessas temperaturas é... Mas também, numa condição dessa, eu faria de tudo. Eu pedia, pelo amor de Deus, natureza. Estou só aqui vivendo, deixei eu vivendo esses menos 70 aí. Uma tortura. É uma tortura para você, mas não para nós. A primeira razão é a minha família. Minha família está aqui e, para mim, o melhor é estar perto dos meus pais, dos meus irmãos. E, segundo, eu gosto da natureza aqui. É muito pura. Uma doida. A ecologia é muito pura. Uma doida. Para mim e para os meus filhos futuros, respirando o ar fresco, é muito importante. E, terceiro, por causa da nossa cultura, eu quero preservar a nossa língua, nossas tradições e dar para as gerações. Yakutsk tem verões também. Em julho, a temperatura média diária é de cerca de 19 graus centígrados. Devido ao aquecimento global, as massas de gelo do nosso mundo estão derretendo e cadáveres de mamutes estão aparecendo. Mas também vírus escondidos por milhares de anos, que os humanos modernos nunca encontraram antes, podem vir à tona. Quando os europeus migraram para a América do Norte, a gripe que carregavam consigo matou a maioria dos nativos americanos que estavam isolados há séculos. A gripe não nos matou, porque nosso sistema imunológico era forte. Da mesma forma, doenças antigas às quais não somos imunes, podem vir à tona com o derretimento do gelo nessas regiões. E a humanidade pode enfrentar consequências muito devastadoras. Medo. Visite lugares únicos que não são conhecidos por muitos. Medo. Faço documentários sobre eles com uma abordagem abrangente. O próximo vídeo neste canal também será em Yakutsk. Eu conduzi oito experimentos de gelo a menos 55 graus Celsius. Ovos congelados e macarrão, roupas molhadas e jogar boliche com balões de água. Se você não quer perder esse vídeo e assistir a todos os nossos vídeos, inscreva-se. E lá vem, rapaziada. E lá vem 2020 parte 49.